Olá pessoal, estamos de volta, hoje dia 30 de janeiro de 2019, um calor muito grande aqui no estado de Santa Catarina, aqui no sul do país. Nós vamos continuar falando sobre técnicas de posicionamento, hoje eu trouxe um posicionamento bem conhecido, apesar que existem algumas diferenciações no decorrer dos anos nesse posicionamento, mas nós vamos falar hoje sobre a técnica de Towner. A técnica de Towner é justamente um posicionamento semiaxial, antero-posterior, ou seja, o raio central vai entrar na parte anterior do meu paciente e vai se projetar para a parte posterior do paciente. Então nós chamamos técnica semiaxial, antero-posterior, uma incidência que também é conhecida como Heverson, Breton, Towner, Works, Archel, Grasher ou fronto-nucal. Ou seja, se é fronto-nucal, o meu posicionamento vai ser antero-posterior, tá bom? Então nós vamos começar primeiramente colocando o paciente em decúbito dorsal sobre a mesa, o raio central vai incidir de 1 a 2 cm acima da posição da glabela, glabela é aquele ponto daquela linha imaginária que nós temos no osso frontal. Os ângulos utilizados, eu tenho que verificar se o paciente não vai ter rotação lateral direito ou lateral esquerdo, nem extensão, nem flexão desse crânio e eu vou incidir com o raio central justamente nessa linha aqui, a linha do raio central, 2 cm acima da glabela vai sair justamente na parte da região do osso occipital do crânio do meu paciente, certo? Então, vamos repetir aqui, posicionamento, paciente vai estar com a cabeça sobre a mesa ou sobre a estativa ou diretamente sobre o filme radiográfico, depende muito da situação e da cooperação do paciente nesse sentido. Mas, a cabeça deve estar sem rotação e a região posterior, posterior, o mais próximo possível do meu receptor de imagem, ok? Então, eu vou utilizar meu plano mediano, ele deve estar com o raio perpendicular e a linha deve coincidir com a linha central do meu book, a linha central do meu receptor de imagem. O raio central vai incidir de 1 a 2 cm acima da linha da glabela em uma angulação de 35 a 40 graus caudal. Então, esse posicionamento vai ser antroposterior, supero e inferior em semiaxial. Se ficou complicado, volta um pouquinho aí para você entender essa referência. O raio central vai incidir ântero, posterior, supero e inferior, porque ele tem uma angulação de 35 a 40 graus, que vai incidir 1 cm ou 2 cm acima da minha posição anatômica, que é a minha glabela, e vai se projetar para a parte posterior do crânio do paciente, lá no osso occipital. Essa referência você vai encontrar no livro, como nós falamos no vídeo anterior, na lua Antônio Biasoli Jr., que é bem mais fácil de você poder compreender. E depois nós vamos utilizar outras literaturas aí, para você também poder assimilar, não ficarmos somente presos a esse posicionamento. Para isso, nós utilizamos também, principalmente, a anatomia do crânio. Bom, se você não tem conhecimento da anatomia do crânio, vou repetir, volta lá, dê uma olhadinha na parte anatômica, nós não estamos colocando anatomia radiográfica aqui, para não deixar mais complicado para você poder entender. Eu quero que você ouça os termos utilizados, que são os termos corretos, dentro da área da saúde, atualizados, e nós vamos utilizar esse tipo de nomenclatura. Então, eu tenho aqui um posicionamento de crânio, na verdade, uma imagem de crânio anteroposterior. Você encontra isso aqui na internet, ou em qualquer livro de anatomia radiográfica. Na internet, você vai encontrar bastante isso, imagens, ou publicações, ou PDF, enfim. Tem uma série de material aí na internet, que você pode utilizar, desde que a nomenclatura esteja atualizada, para você prestar um concurso público, principalmente. Então, a minha glabela fica nessa região aqui do osso frontal, é um ponto anatômico topográfico imaginário, um ponto imaginário, na verdade, e é justamente esse ponto 2 cm acima, 1 cm acima, que eu vou usar para fazer essa angulação. Professor, por que essa diferença de 1 cm a 2 cm acima da glabela? Porque existe uma diferenciação entre o crânio masculino e o crânio feminino, e também existe uma diferenciação do crânio dependendo da etnia. Então, nós temos aí essa diferenciação desse posicionamento, para que o raio se projete na parte posterior do crânio, lá na região da base do occipital. Beleza? Bem, trazendo uma pergunta para hoje, para quem vai prestar o concurso público, a pergunta que nós trazemos é a seguinte. Em relação aos ossos da cabeça, o correto é afirmar que a sara turca faz parte do osso esfenoide e nela se encontra a glândula hipófise. Alternativa B. Os ossos parietais fazem parte da porção inferior do assoalho e do crânio. Alternativa C. O osso frontal é o único osso ímpar da calota craniana. Alternativa D. A órbita é composta somente por um osso occipital. E alternativa E. O esfenoide e o otimóide formam a base do crânio. Então, é uma pergunta um pouquinho mais complexa. Você tem que obrigatoriamente saber a anatomia do crânio. Então, está lá. Em relação aos ossos da cabeça, é correto afirmar que? Qual das alternativas nós podemos afirmar que estão corretas em relação às estruturas do crânio? Então, tem uma diferenciação aí. É necessário que você tenha esse conhecimento. Vamos lá para a resposta. A sara turca faz parte do osso esfenoide e nela se encontra a glândula hipófise. Hipófise, eu já comentei aqui em outros vídeos. É uma glândula que você tem lá no meio do seu crânio. E ela se divide em hipófise e adenohipófise. Ok? De onde veio essa questão? Hospital Central do Exército, em 1983. Beleza? Pessoal, eu continuo pedindo para vocês, se vocês gostarem, dê o feedback. Coloque lá a sua observação. Nós já estamos tentando melhorar. Deixe seu like e convide os amigos para poder se inscrever no canal, se você tem esse interesse de estar atualizado dentro da área da radiologia, principalmente para prestação de concurso público e assim por diante. Meu muito obrigado a vocês. Agradeço de coração as pessoas que me mandaram recadinho lá, através do YouTube. Nós vamos respondendo assim que possível. Geralmente eu sempre dou um feedback, nem que seja para dar um joinha para vocês lá, por terem deixado as suas observações. Eu agradeço bastante. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.